Boa noite para que é de boa noite, sejam bem-vindos ao canal, muito obrigado pela sua presença, muito agradecido e contente com você, e boa noite para que é de boa noite, isso é muito importante, tá bom? Importante agora. Tem dúvida? Deixa aí na seção de comentários que vai ser respondido e vai ser muito bem esclarecido. Primeira vez aqui no canal, te convido a se inscrever, clica em inscrever, tem do lado um sininho, você clica ali para ser notificado de novos conteúdos, a partir do momento que você clica ali, subiu conteúdo novo, você é avisado, dá um like, que é super importante aqui no YouTube, o algoritmo reconhecer o canal com relevância, coloque também sua pergunta aí na seção de comentários à vontade, se quiser diga de onde você é, fique à vontade para sugerir vídeos, vamos agradecer muito. E outra coisa, tá aqui triste, amagurado, sinto que você não está nesse seu melhor momento, energia é isso, é entender o que nós estamos colocando para você e o que você está esperando aí. Então, vem fazer a consulta conosco, esse número aqui, 5532-99184-8102, nosso WhatsApp. Você vai ter contato, nós vamos agendar consulta, que pode ser parcelada no cartão, se precisar, de onde você puder fazer, de onde você tiver, dá para fazer, os horários são super frequecíveis até altas horas da noite. E na consulta, rituais podem ser orientados, trabalhos, e a sua participação é ter a relevância de entender o que está acontecendo, fazer suas perguntas, ter respostas e ver para onde está caminhando a sua vida. Orientações espirituais são muito relevantes e importantes, faça e você vai ver isso, tá? Vamos inserir hoje uma coisa muito importante aqui que todo mundo está pedindo, todo mundo quer, afinal de contas fazemos a carta macia, temos tarô, búzios, então vamos hoje fazer assim, respostinhas rápidas para vocês. Agora, uma pergunta bem objetiva sobre o encontro, como vai ser e com você vai ter três opções para você escolher nas cartas aí, três montinhos, e eu vou orientar e você vai ter exatamente a boa resposta a partir do seu ponto de reverência de escolher. Vamos fazer isso para ficar mais ainda interessante, dinâmico, todo o procedimento e você se sentir super legal aí. Pense bem, refleta e vamos lá! Explicando, você vai fazer a sua bela reflexão em cima da seguinte pergunta, vou ter o encontro nos próximos dias com essa pessoa? Você vai, eu vou cortar agora em três montinhos, você vai escolher o primeiro, o segundo ou o terceiro, vamos lá! primeiro montinho, segundo montinho, terceiro montinho em cima da pergunta. Vamos lá, primeira resposta aqui, segunda resposta e terceira resposta. Vamos à luz da espiritualidade. Quem escolheu esse primeiro montinho aqui, já viu uma bela aliança, uma bela possibilidade, energias positivas para esse encontro, para essa possibilidade harmônica de afinidade. No segundo montinho, nós temos a construção e observação com um certo obstáculo, mas a possibilidade também de um encontro onde terá muitas reflexões e terá uma boa conversa. Esse terceiro montinho, pensa e remonte em energia da noite, energia de entidades em afinidade com a noite. Temos proteções para existir o encontro. Não é certo, mas orienta-se a quem escolheu esse montinho a ter boas reflexões e se preparar para o encontro com mais otimismo e mais energia. Enfim, foi a primeira rodada de perguntas que nós vamos inserir aqui com vocês, com a espiritualidade amiga, nessa força, nessa energia da noite, prosseguindo. Pois bem, viu, entendeu? Desejo que a sua escolha, a sua opção tenha sido muito boa. Vem fazer a consulta conosco, o número está aí e seja feliz aonde você estiver. Isso que é importante. Vamos fazer isso sempre. Vamos agora para essa participação especial, essa muito boa ritualização. Bombagira Setsai das Almas. Esse ritual é para você virar a cabeça dele ou dela, seja lá quem for. Ritual pode ser para pessoas do mesmo sexo, pode ser feito qualquer dia da semana, qualquer horário, qualquer lua. Mas o ritual é que você vai dar uma virada de cabeça e essa pessoa vai vir, ó, andando atrás de ti, igual cachorrinho. Virada de cabeça, virar pensamento para fazer ela fazer isso. Olha que bacana. Legal? Nunca viu? Faz um ritual super tranquilo. Você precisa de um pratinho branco, um pratinho pequeno branco, um papel com o nome da pessoa, um alho, um dente somente alho, três pimentas que tem que estar seca, preferência dedo de moça. Vamos fazer e vamos entender aí. Bora fazer? Está aqui, pratinho branco, está legal, ó. Três pimentas, dedo de moça que eu estou colocando, elas têm sequinhas, bem sequinhas interessantes. Aqui, está entendendo? Está aqui, ó. Estou fazendo até um símbolozinho aqui, beleza? Você vai colocar um alfinete também para te furar o alho, o dente de alho e também o papelzinho. Vamos colocar exatamente no centro desse papel, não tem que acender vela, não tem esse tipo de procedimento nesse ritual. O objetivo desse ritual aqui é o seguinte, é isso aí que vocês têm, meu. Fazer a pessoa ficar amarradinha, virar da cabeça, virar a cabeça dela e vir andando igual cachorrinha atrás de você. Não importa se ela terminou ou se afastou. O procedimento aqui é uma amarraçãozinha para ela vir igual cachorrinha andando atrás de você. Só isso. Vamos mudar a cabeça dela, mudar os pensamentos e tudo. É um ritual bacana. Assinatura espiritual da Pomba Gira. Sete saia das almas. Você vai colocar o papel, fazer isso aqui, fechar seus olhos e dizer o seguinte, ó Pomba Gira. Sete saia das almas. Que fulano de tal, aí você fala o nome dele ou dela, vem atrás de mim, correndo e andando atrás igual cachorrinho. Ele não vai pensar em nada além de querer vir atrás de mim e me obedecer. Só isso. Aquela pessoa que era arrogante, tratava mal, acabou. Agora mudou completamente. Você faz isso, deixa do dia para o outro, tranquilamente, deixa e coloca num lugar na sua casa que não vai ser incomodado, pelo menos uns dois, três dias. E depois você vai tirar, recolher tudo aqui. O prato pode ser limpo, utilizado novamente, como você quiser. O conteúdo das pimentinhas, o papel e o dente de alho, você vai colocar na natureza, com o alfinete tudo direitinho. Coloca lá o entregado, diga, ó Pomba Gira, Sete saia das almas, corrigira e realize. Para mim, só isso. Eu sou o pai André Silva, estou aqui para te ajudar. Gostou das perguntas nas cartas? Vamos ter mais e vamos inovar para a coisa ficar mais dinâmica e você gostar. Você que está aí, você vai gostar muito do que vem pela frente. E, acima de tudo, que a espiritualidade te envolva, te agraça e você seja bem, se sinta muito bem. Sou o pai André Silva. Vem fazer a consulta conosco, 5532-991848102, que tudo dê certo para você, onde você estiver. Faça chuva, faça sol, esteja frio, esteja calor, que as coisas dê uma boa vibração para você. Axé! Tchau, tchau.